Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Começando pelo básico, que é cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, cuidar do meu nariz. Eu tava pensando aqui, né? Às vezes a gente fica querendo mudar o mundo, a gente quer que as coisas melhorem na vida, ou às vezes a gente fica cheio de soluções para os problemas das pessoas, mas quanto de fato a gente olha para dentro de si, em vez de ficar olhando para fora, né? Primeiro tudo começa fazendo a nossa parte, cuidando do básico, que às vezes é você arrumar sua casa, arrumar sua cama, é você trocar de roupa, botar uma roupa decente. Sabe, às vezes a gente fica querendo consertar o mundo? Eu tenho pensado muito sobre isso, a gente fica querendo consertar o mundo, mas assim, você já arrumou sua cama hoje? Você já fez o básico do básico do básico na vida? Porque não adianta nada a gente querer consertar o mundo, a gente querer conquistar grandes coisas, às vezes a gente quer coisas para a nossa própria vida, sabe? Tem metas, tem objetivos, tem coisas que a gente quer crescer e tal, mas assim, você já fez o básico na sua vida? Às vezes a gente subestima o poder das coisas simples, como arrumar uma cama, trocar uma roupa de cama, igual eu estou fazendo aqui, ou sei lá, você fazer o seu exercício físico, comer bem, se alimentar, dormir, sabe essas coisas bem simples da vida, básicas, para a gente ter uma vida feliz? Ixi, meu pai, eu vou começar aqui com a cirurgia da Barbie aqui. Tudo bem, filha, mamãe conserta, mamãe conserta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Gente, seguinte, fazendo almoço aqui, coloquei um feijão agora na pressão, não pegou ainda, e aí tirei um frango da geladeira, tá aqui cortado, tem o quê? Quantos gramas aqui? 400 gramas? E eu vou tentar, tentar não, eu vou tentar empanar, que eu tenho um pouco de sucrilho sem açúcar, que eu não sei se vai ser suficiente, mas eu vou ver se eu vou conseguir empanar, queria fazer empanadinho. Não, filho, assim não, assim não. Oi, filha. Mamãe. Hum, diga. Esse frango a mamãe vai cortar bem fininho, pera. Como que é o quê? Acabei de buscar as crianças da escola. Tô um pouco atrasada para o almoço, diga, filho. Romã em inglês? Fala pomegranate. O Josh voltou da aula de inglês. Mamãe, como fala Romã em inglês? Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, peraí, deixa eu buscar na minha memória aqui. O que você aprendeu na escola hoje? Eu não sei. Não sabe? Não. Aprendeu muito, então. Vamos pôr um tempero aqui nesse frango. Então aqui tem frango, que eu vou temperar com páprica. Essa é a defumada. Eita, olha, vocês dois. Cúrcuma. Um pouquinho de cúrcuma. Um pouquinho de cúrcuma. Um pouquinho de pimenta preta. Onde tem cúrcuma tem que ter pimenta preta. Não só porque combina um com o outro, mas porque a pimenta ativa a função da frango. A cúrcuma potencializa, em não sei, cem vezes, eu acho, a ação da cúrcuma anti-inflamatória. Então é legal. É legal sempre pôr pimenta junto com cúrcuma. Salzinho e um pouquinho de azeite pra poder meio que formar o tempero. Olha, o franguinho ficou assim, ó. Empanado, mas sem vergonha não tem. Mas é que não tinha muitos sucrilhos. Sucrilhos sem açúcar, tá, gente? Então alguns pedacinhos ficaram sem, mas é o que tem pra hoje. Vou fazer um arrozinho, uma saladinha, com feijão ali. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então eu vou temperar a saladinha. Aqui é só pepino e tomate. Um pouquinho de azeite. Aí eu vou colocar sal. E é só isso. Se tivesse um limãozinho, eu botava um limãozinho, mas não tem? Então vai ser só isso aí mesmo. Pronto. Esse aqui, o franguinho, já tá pronto. Feijão, ó. Tirei a pressão, botei sal. E olha que cor mais linda. Sabe como eu cozinhei esse feijão? Eu botei o feijão que tava de molho, a água, o alho. E aí coloquei um tomate. E aí depois... E botei um pouco de páprica defumada também. Tomate. Deixei cozinhar o tomate inteiro, assim. Coloquei ele inteiro. Depois, saiu a pressão agora. Eu peguei esse tomate. E aí eu triturei ele com um pouquinho do caldo. Do feijão. E botei ele aqui de volta. Daí ele ajuda a engrossar esse caldo e dar essa cor bonita. Olha que coisa mais linda que ficou. E o arrozinho... Tá prontinho também. Mãe, deixa eu ver. Eu fiz esse arroz com cúrcuma, o restinho que tinha. E alho frito. Deixa eu ver. Já mostra. Você tá com a blusa da Olivia. Ai, ai, ai. Esse aqui, eu peguei alho frito. Porque o meu alho acabou. Eu usei o restinho que tinha no feijão. E aí peguei esse aqui, ó. Que compra em casa de produtos naturais. Alho frito, sabe? E usei esse aqui. Então, vamos ver. Não sei. Eu acho que eu nunca fiz arroz assim. Não sei como é que vai ficar, não. Mas vai dar um gostinho de alho. Acho que vai ficar gostoso. E esse é o nosso almocinho com a saladinha. Pratinho da Olivia. Franguinho, arroz, feijão e a saladinha. Esse é o meu pratinho, gente. Arroz, feijão. Franguinho. Olha como ele fica crocante. Dá muito certo essa saladinha. Comidinha gostosa. Ah, você quer fazer brincadeira? Ah, fazer careta. O Josh tava fazendo oração, né? Tá gostosa a comidinha? E aí Vamos lá, guardando as coisas. 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 Só que você tem que pagar a parte, esse aplicativo. E aí, ele te dá direito a audiolivros, vários títulos gratuitos e alguns você compra, né? Dependendo do livro que você quer, ou pode ter gratuito ou você compra. E aí, eu escuto muito audiolivro, porque é uma forma muito legal de aprender, de estar com o livro, né? Com os conteúdos do livro, mas sem precisar estar fisicamente parada, né? Eu faço isso enquanto eu lavo a louça, enquanto eu tomo banho, enquanto faço coisas aleatórias, enquanto dirijo, enfim. Eu gosto bastante, tenho escutado vários audiolivros ao longo desses últimos meses, principalmente. E aí, eu tô escutando esse. E como eu tô escutando em inglês, tem... O que eles fazem é que no final de cada capítulo, o cara que tá lendo o livro, ele faz uma entrevista com o autor do livro. No caso desse audiolivro, né? Não são todos que são assim. E aí, ele vai contando a história, ele vai contando coisas diferentes daquilo que tá no livro. Enfim, é bem legal. E esse livro, ele é a história do David Goggins, que é um cara muito famoso, que fez parte do Seals, Navy Seals, que é... Como é que chama? Marinha? A Marinha Americana. E ele é um cara, assim, nossa... Fantástico, assim, a mentalidade dele. Ele ensina que você precisa, pra você poder crescer na vida, e tipo, basicamente a história... Ele vai contando a história de vida toda dele, e como que ele venceu. E é muito interessante a história dele. E ele, basicamente, ele passa sempre a mensagem de que você não pode pegar os obstáculos que a vida te dá, e usar isso como desculpa pra não crescer. Pelo contrário. Você tem que se colocar em situações que vão te exigir o máximo. Situações que vão te machucar, de verdade. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, que vão te criar calo. Ele fala muito sobre criar um calo na mente, que é você, justamente, você mesmo se colocar em situações pro seu crescimento. Ele fala, a gente fica sempre querendo ficar confortável, a gente fica sempre querendo... A gente não quer se puxar ao máximo nos limites, né? Então, ele conta fisicamente, principalmente, os treinamentos físicos que ele fez pra poder estar na marinha e tudo mais. E ele vai contando todo esse processo de como que ele foi trabalhando a mente dele pra, por exemplo, quando ele sentia muita dor ao fazer os exercícios, a fazer todas as coisas... Como que ele foi trabalhando a mente dele pra ele superar aquilo. Em alguns momentos, isso me lembra um pouco... Uma viagem minha aqui, mas me lembra um pouco a parte da hipnose de parto. Que eu fiz, né? Não a parte da hipnose em si, mas... Se você assistiu os vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre parto, e como que eu fiz pra neutralizar a dor do parto, né? Nos meus partos. Eu acho que se relaciona um pouco com o que ele fala, sabe? De, tipo, você aprender a lidar com aquilo, sabe? E você não ter medo daquilo. Você não achar que dor é igual ao sofrimento. E tantas outras coisas que ele vai falando. Me lembrou um pouco essa experiência que eu tive, que foi com parto, né? Que foi, eu acho que, a experiência que mais me exigiu fisicamente. Mas ele fala tanto pra te exigir fisicamente situações que vão te exigir fisicamente, quanto situações que vão te exigir emocionalmente, né? É você aprender a lidar com essa dor. E usar ela ao seu favor. Então, é muito interessante. Ele fala muito sobre isso. Você não ter medo das situações que vão te exigir. E que quando você acha que você já deu o seu melhor, já deu o seu tudo, na verdade, você ainda pode dar muito mais. Tem muito mais que você... Ele fala que a maioria das pessoas vive na capacidade de 40% do que pode oferecer, sabe? E a gente se acostuma a ficar sempre confortável. E é muito, muito profunda a forma como ele fala. Eu recomendo esse livro. Se você gosta de uma boa história e tal, acho bem legal. Achei muito bacana a perspectiva dele e tem me feito refletir. Às vezes, eu fico tão na minha zona de conforto. Mesmo quando eu acho que eu tô saindo da minha zona de conforto, eu ainda tô muito confortável. E não existe esse crescimento sem dor, né? Infelizmente, a gente precisa de uma certa dor pra crescer na vida, né? Quando a gente passa por situações difíceis, pode ser fisicamente ou pode ser emocionalmente. Essas situações fazem a gente amadurecer, fazem a gente crescer, né? Então, é importante um pouco de dor pro nosso crescimento. Infelizmente, né? Não gostaria que fosse assim. Mas me fez olhar por uma perspectiva diferente na vida, pros problemas, sabe? Porque eles têm um propósito e a gente pode pegar essa situação que a gente tá vivendo. Não sei qual situação, se você vive em alguma, mas a gente pode pegar essas situações e tirar algum proveito disso e usar isso pro nosso crescimento. E, na verdade, começar a acreditar mais na gente que a gente é capaz de suportar muito mais do que aquilo que a gente acha que é capaz. Aí, eu tô lendo esse livro e tô lendo um outro também que tá mexendo muito com a minha cabeça que eu ainda não tenho opinião formada sobre o que é esse e eu tô lendo fisicamente mesmo. Na verdade, no Kindle. Que se chama... O livro se chama A Coragem de Não Agradar. Em inglês, The Courage to be Disliked. E esse livro tá mexendo com muita coisa dentro de mim. Eu não sei ainda se eu tenho estômago e maturidade pra processar o que eu tô aprendendo. Ele é todo baseado na psicologia de Alfred Adler, que é um psicólogo austríaco, se eu não me engano, da época de Freud. E ele tem uma teoria totalmente contrária ao que Freud acredita. Então, por exemplo, Adler, ele acha que não existe trauma, que o trauma não existe. E que, na verdade, a gente usa o trauma porque ele acredita muito no caminho reverso do que o que Freud fala. Porque o que Freud fala é assim, você é assim, desse jeito, x, y, z, por quê? Por conta do seu passado, daquilo que aconteceu com você. Então, por exemplo, no caso de um trauma, né? Uma situação ruim com você te traumatizou e, por conta disso, você desencadeia uma série de comportamentos e estruturas emocionais. E o Adler, ele acha totalmente o contrário. Ele acha que é o caminho inverso. É pra atingir um certo objetivo que você... Por exemplo, ele fala assim, não é que você... Dá o exemplo no livro, né? De uma pessoa que se tranca num quarto e não sai do quarto. Uma pessoa antissocial e que fica trancada no quarto o dia todo. Pra Freud, por exemplo, ele explicaria com um acontecimento. Ah, quando ele... Na infância dele, os pais dele não cuidaram e não deram carinho o suficiente. Ou ele passou por algum tipo de evento traumático. E aí, por conta disso, agora ele tem fobia social. Ele tem dificuldade e não sai mais. E Adler, ele olha por uma outra perspectiva. Ele fala que não. Num caso desse, esse homem tá trancado em casa e ele não sai do quarto. Não é porque ele passou por algum trauma. É porque ele... Isso serve um grande... Um propósito pra ele. Por exemplo, se ele mora em casa com os pais e os pais nunca deram atenção pra ele. Porque ao se trancar no quarto e viver essa vida, isso causa preocupação nos pais. E isso vai fazer com que ele receba atenção que ele não receberia de outra forma. Então, ele tem uma vantagem nisso. Então, a psicologia de Adler, ela vai trabalhar sempre não na causa do porquê que aquilo aconteceu. Mas ele vai tratar pensando no futuro, sabe? Ele vai tratar pensando qual que é o benefício que você tem ao ter esse comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que grita. Não é que ela fica nervosa e porque ela fica nervosa, ela grita. De acordo com a teoria dele, tá? Na verdade, é porque ela quer gritar. Porque ela quer gritar. E o gritar significa exercer controle sobre as outras pessoas. Significa ser ouvida. Sei lá, o que pode significar isso pra ela. Mas é porque ela quer gritar que aí ela fica nervosa. Entende? É meio que o caminho contrário. Porque ela quer atingir aquele comportamento. É que ela tem aquele sentimento. E não o contrário, de acordo com ele. E é bem interessante essa perspectiva. Porque eu acho que... Eu não sei se eu concordo 100%. Se eu concordo 100% que eu acho que não existe trauma. Não sei. É muito difícil pensar que não existe trauma. Mas eu acho que as duas teorias podem ser complementares umas às outras. Eu acho que pode ser que em certas situações a gente haja de acordo com essa lógica de Adler. Mas também acredito que em outras situações a gente possa agir baseado nos traumas. E aí a gente... A nossa vida adulta é, na verdade, uma... É a gente reviver a nossa infância. Eu não sei. Pra mim tá sendo muito confuso. Porque eu sou muito adepta da psicanálise. Eu já fiz psicanálise, né? Já fui psicanalista por anos. Eu fiz análise. E aí é muito difícil de você... Não sei. Desconstruir essa ideia que eu tenho sobre a vida humana agora, sabe? Mas é interessante. O livro é bacana. E eu acho que... Se eu concordo ou não, ainda não sei. Mas ainda assim eu sei que tem muitos insights bons. Mesmo se eu não concordar com 100% da teoria dele. Ainda assim eu acho que tem muita coisa legal que dá pra aproveitar, sabe? Então é outro livro bem interessante. E ele atribui todos os problemas. Todos os problemas que a gente tem na vida. Às relações interpessoais. Então tudo. Ele fala que se não existe o outro... E aí me lembra um pouco de Vygotsky. Não sei porquê. Me lembrou um pouco de Vygotsky. Que é um educador, né? Que eu estudei em pedagogia. Que ele fala muito que o ser humano se constrói através das suas relações. E então o Adler também fala isso. Que a gente precisa do outro pra existir. Se você... Se não existe o outro na minha vida. Imagina se eu só existisse eu no mundo. Na verdade, a minha construção do meu eu não existiria. Porque o eu, ele é uma construção social baseada nas relações interpessoais. E ele trabalha um pouco isso no livro. Então é interessante também. Enfim, recomendo a leitura. É um livro grande. Estou mais ou menos na metade dele aí. E ainda não sei o que eu penso exatamente. Tem que terminar de ler pra pensar. Mas estou achando bacana de ler, sabe? Compras de mercado. Acabou de chegar, gente. Primeira vez que utilizei o serviço aqui nessa roça onde moro. Descobri o mercado que entrega na minha casa. Nossa, mas eu fiquei feliz. Pensa. Não precisar ir no mercado com criança, com tudo. Primeira vez que eu pedi pra entregar em casa. E vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tomate pelado. Comprei quatro latinhas. Amo este aqui, ó. Da Olé. Ó. Fica a dica pra vocês. Se vocês verem ele no mercado. É o bom, bonito e barato, sabe? É bem bom. Tomate pelado. É só tomate e nada mais. Mexirica. Mexirica, bergamota, tangerina. Como que você gosta de chamar aí na sua cidade? Lá no sul, eu cresci chamando de bergamota. Depois que vim pra São Paulo é mexirica e agora é mexirica pra mim. Tanto faz. Eu tenho várias palavras no meu paladar, no meu repertório, inclusive, pra nome das coisas. Porque eu cresci no sul que lá tudo é diferente, gente. No sul, tudo tem um nome diferente. Carne moída é guisado. Mexirica é bergamota. Tudo tem um nome diferente. Então, eu tenho esse repertório aí, que às vezes eu uso. Mas também tenho o de São Paulo. E de outros lugares aí, com pessoas com as quais eu já convivi. Enfim. Aí comprei beterraba. Ó, duas bem grandonas. Duas cebolas roxas. Roxas. Batata. Aí é engraçado que a gente vai pedir pelo site, a gente nunca sabe, né? Tipo, eu peço, dava pra pedir por quilo ou por unidade. Aí eu fiquei assim, batata. Sei lá quanto que pesa uma batata, pra eu poder calcular. Eu falei, eu vou pedir por unidade. Aí eu pedi 10 batatas. Pelo menos eu tenho uma noção um pouco melhor. Banana. Aí eu pedi por unidade. Vamos ver como é que eles mandaram. Vocês mandaram o cacho, será? Ou mandaram as unidades? Mandaram o cacho. Não, mandaram o quilo. Eu sei lá agora. Não, eu pedi oito bananas. Vieram uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco da grandona. Nossa, gigantesca. Eu tinha pedido oito. Ou dez, algo assim. Acho que eles fizeram por quilo, não sei. Manda o que quer, né, gente? Aí tava na promoção a maçã. Pedi também um quilo. Nossa, um quilo, gente, é? Uma, duas, três, cinco maçãs. Eu nem sabia aqui que era dessa grande, né? Enfim, vamos lá. Aí agora pra parte fresca. É pra ser os frescos, ó. Pedi um brócolis, tava na promoção também. O tomatinho, gente, não sei quanto tá na cidade de vocês, mas esse aqui foi R$1,99. Eu achei super barato a bandejinha do tomatinho cereja. R$1,99. Comprei três. Eu acho que eu devia ter comprado mais até. Porque geralmente é bem mais caro. Não sei na cidade de vocês, mas aqui. Daí eu pedi queijo, mussarela. Aí o mussarela eu pedi quantos quilos? 600 gramas. Aí veio a mussarela fatiadinha assim. Bom, né? Que vem bem embaladinho assim. Gostei. Pedi frango que tava na promoção. Tava R$14,90. Acho que era o peito de frango. Aí eu pedi um quilo e meio. Aí ele veio embaladinho assim. Um maço de salsinha. E vocês vão acreditar aqui que eu comprei. Eu tava com uma vontade, gente. Uma vontade que eu não sei nem o que eu vou fazer com isso ainda. Mas comprei. Salmão. Salmão. Tava na promoção o quilo. Não. Mentira. Vou ter que olhar. Tava na promoção por R$89,00 o quilo. E agora eu tô olhando aqui na bandeja. Tá R$99,00. Eu vou ter que checar a nota fiscal e ver. Porque eu paguei... Eu comprei justamente porque ele estava custando R$89,00. Tava R$10,00 mais barato do que o que costuma ser. Poxa. E agora complicou. Vou ter que ver esse negócio aí. Aqui eu comprei maracujá. Que tava R$6,00 o quilo. Aí eu pedi... Aí esse aqui veio um monte, né? Cinco unidades. Mas veio... Veio bem caprichado. E essas foram as minhas compras. Deixa eu ver. Tem mais alguma? Ai, um pão que tá aqui. Aê! Porque o pão... Eu comprei o pão de forma e comprei o pão francês. Veio quentinho, gente. Tá quentinho o pãozinho. Ai, que delícia. Comer com queijo fatiado. E um pão de forma também pra quebrar um galho. Quero fazer pão de fermentação natural. Vou alimentar o fermento hoje à noite pra amanhã começar o processo. Mas aí tem um pão enquanto isso. Aqui. E essas foram as minhas compras. Querem saber quanto eu gastei? Não é muita coisa não, gente. Olha isso aqui. Não é muita coisa não, tá? R$266,21. Com frete incluso, né? Eu paguei o frete também pra vir entregar. Aqui no fim das contas eu achei que valeu muito a pena do que ter ido lá. Mas gostei. Que veio tudo bem embaladinho, bem direitinho. Dentro do prazo. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Ah, 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 ah. Fazer o jantar. Vou pegar esse pão francês que tá fresquinho. E eu tinha uma bandeja de carne moída. Vou aquecer aqui. Vou fazer o que a gente chama de buraco quente. Que é um molho de carne moída dentro do pão francês. Basicamente isso. Todo mundo aí já deve ter provado a receita de festa de aniversário dos anos 90. Não tinha uma festa que eu ia de anos 90 que não tinha isso. Ou era isso, ou era cachorro quente, ou era os dois. Azeite ou óleo, né? Depende de como é que tá o bolso aí, né? Porque azeite não tá barato, né? E vamos colocar a carne moída. Enquanto ela refoga, eu vou cortando a cebola pra colocar aqui também. O Josh tá treinando piano enquanto isso. Amanhã ele tem aula. Hoje é dia de treinar. Gente, como que vocês fazem pra deixar a carne moída bem soltinha? Porque assim, se eu tô fazendo igual eu tô fazendo aqui, que eu deixo ela meio parada, enquanto eu tô picando a cebola, eu não tenho tempo de ficar quebrando ela assim, pra deixar ela bem miudinha, sabe? Às vezes eu gosto de usar um amassador de batata, desses assim, ó. Quando eu ponho a carne moída, eu venho com esse amassador de batata. Pra dar aquela soltada na carne moída. Porque eu não gosto quando a carne moída fica com aqueles pedaços assim, sabe? Eu gosto dela bem soltinha. Vocês têm alguma dica? Talvez tenha alguma coisa que eu não conheço, alguma forma de deixar ela bem soltinha. Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários como é que vocês fazem. E eu que encomendei um monte de compra de mercado e esqueci de encomendar alho, né? Quem sou eu sem alho, gente? Ninguém. Ninguém. Faltar cebola até pode, agora falta alho. E tá acabando todos os meus temperos aqui. Acabou a páprica defumada também. Botei um pouquinho só pra dar uma refogadinha. Já vou colocar um sal. Cadê o meu sal? Já vou colocar o sal e a pimenta. E aí vou colocar uma lata de tomate pelado. Poderia ser molho de tomate mesmo, né? Mas enquanto isso aqui vai refogando, já vou temperando. Ó. Refogadinha assim. É que eu gosto de deixar ela um pouquinho mais molhadinha, sabe? Mas só aqui já tava bem refogadinha, já tava gostosinha. Eu vou pôr o tomate pelado. Tá meio que... Vamos ver. Não sei se eu vou pôr tudo. Vamos pôr um pouco. Tá. Coloquei tudo, vai. Uma salsinha aqui vai bem também, né? Vou aproveitar pra picar. Prontinho, gente. Ó, desliguei o fogo aqui, ó. Agora é só rechear. E vai ser o nosso jantarzinho de hoje. Pãozinho francês com a carninha. Ó, aqui é o seguinte. Você tira esse miolinho aqui, ó. Faz um buraco no meio do pão. Eu não sei se eu tô ensinando o padre a rezar a missa aqui, gente. Todo mundo já sabe fazer isso? Ou alguém aqui não sabe? Ai, às vezes tô chovendo no molhado, né? Não vai saber. E aí recheio, gente. É tão difícil. É tão difícil, tão complicado essa receita. Pronto, vou usar essa aqui, ó. Eu amo essa colher aqui. Ela é fundinha? Oi, filho. Tô olhando. Ah, você tá mexendo nessa embalagem, né? Aqui, pera. Já tá pronta. Já tá pronta. A Olivia montou a mesa, né? Muito bem, Olivia. Agora a gente recheia o nosso buraquinho. Muito bem. Buraco quente recheado. Como vocês chamam na cidade de vocês? Buraco quente aqui. É um nome, digamos que... Não sei se é tão legal, né? Senta ali. Vamos fazer o orçal? Vou fazer o orçal. Vai pro céu. Pera que esse cara vai deixar. Eu vou começar. Não, a gente já fez o orçal. Tá bom, tá bom. Boa noite. Obrigado por esse alimento. Obrigado por esse alimento. Não te dou assim. Não, te dou assim. Abre. Mas eu quero fechar. Que bom, eu também. É isso então, gente. Olha, a bateria esgotou aqui pra mim. Tô cansada. Botamos as canas pra dormir. Não sei se vocês repararam, mas o Noah não tava no jantar agora. Ele simplesmente falou que queria ir dormir. Foi dormir sem jantar, gente. Aí o Lincoln foi lá tentar a hora que eu servia a comida. Fiz um lanche pra ele e tal. O Lincoln foi tentar acordar ele pra ele vir jantar. Capotou, gente. O bichinho vai até amanhã. Vamos ver que horas ele vai acordar amanhã. Será que ele vai acordar de madrugada com fome? Porque não jantou. Comeu melancia à tarde só. Melancia por água. Mas aconteceu, né? Quando a mãe vê uma coisa dessa, a gente fica até preocupada. Será que vai ficar doente? Porque criança minha que dorme sem jantar é porque fica doente. Vamos torcer pra não ser nada. A gente já começa a ficar preocupada. É um alerta vermelho, assim. Ele ligou, assim, na minha cabeça. Mas, enfim, gente. Vou ficando por aqui. É isso pro vlog de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou das receitas, deixa o seu like aqui. Se você gostou do conteúdo, achou que foi bacana, investiu seu tempo aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo também. É sempre muito gostoso ler os comentários de vocês, assim a gente pode ter essa troca de não só eu ficar falando com vocês, mas vocês falarem de volta comigo. É bem gostoso. Eu gosto bastante de receber os comentários de vocês. É isso. Beijos. Até o próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.